MÚSICA 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 Apaixonado e fanzaço por Recife, olha aí as garças Um capi barilho aí, olha Música Fiz no soltero, apaixonado e fanzaço por Recife Música 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 O santo não é assim Perfeição na larga de maracá, essa é a desverdade Isso não diz, é o caralho Eu sou um homem, são dentro do mundo Vendo num barco, sou do de um maracatu Eu sou um alto diário, eu sou assunto No meio da feira de carulado Sou freio de caneca, no pastora do faceta Levanta a flor da lida, ganhando a Jerusalém Eu sou Luiz Gonzaga, eu sou do Mãe também Eu sou Marmé Ruiz, sou de casa forte Sou de Pernambuco, sou de Real do Norte Eu sou Marmé Luiz, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o Leão Eu tenho que ver essa cultura É tradição É tradição Está vendo agora o mercado, o mercado é só usado 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 Bom dia! O mercado é só usado Ah, é... E aí E aí E aí E aí Eu sou apaixonado por Recife 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.